Fala amigos que falam na IT, bem vindos a mais um vídeo no canal, que dia incrível velho, Garden of Bamba 4 lançado com sucesso, trailer de Garden of Bamba 6, que eu não vi nenhum sentido ter lançado o 6 não, o 5, mas tudo bem, lançado também no canal, e agora um compilado com o jogo completo velho, então praticamente uma hora e meia de compilado com todos os vídeos de Garden of Bamba 4, da primeira parte, segunda parte, do fim do jogo, eu fiz, deu trabalho, então já deixa lá, like no começo do vídeo, porque quando você faz esse compilar dá um pouquinho de trabalho pra editar e tudo mais, então deixa muito like, porque cada vez mais like e mais um vídeo divulgado por suas canções, que você ajuda demais o canal a crescer, se inscreve no canal se você gosta de Garden of Bamba, Pop Playtime, FNAF, Skip Toilet e outros, e mano, boa estreia pra todos, bom compilado, preparem a pipoquita, porque mano, a história do jogo está insana e o jogo completo aqui agora, valeu gente, bom compilado, boa estreia, valeu, novo game. Caramba, eu tô curioso, oh, 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 oh a tocha, que dá pra gente pegar a tocha, eu acho. Por que a C-Line tá ali, mano? Sumiu. Ok. Será que a gente vai entrar dentro desse lugar? Oh. Hello, minha pila favorita! Dá pra pegar ela. Eu consigo levar. Ai! Já começa assim? Ai! Que loucura! Que isso? Mano, nem deixa eu respirar. Mano, eles não deixaram eu nem respirar, velho. Eu nem sei onde eu tô indo, mano. Mano, eles nem deixaram eu respirar, velho. Calma, 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 calma. Já começa tenso. Já comendo, já tá começando tenso. Cadê ele? Parou de correr atrás da gente. Pelo menos eu acho, né? Ok, vamos. Caramba, velho. Eles não deixaram eu nem respirar, velho. Ok, calma. Eu nem sei onde eu tô mais, velho. Estamos chegando. Vamos, 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 vamos até a porta. Corre, 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 corre. Vem! É, meu amigo. Você não consegue passar, né, meu amigo? É, não tem como. Cadê meu negócio? Caramba, que loucura, velho. O chama-ataque, o toma-ataque apareceu do nada, mano. Do nada. Mano, sério. Eu tentei pelo menos respirar. Não consegui nem respirar. Já comecei o jogo, terrestre o Kami cagando inteira. Mas tudo bem. Vamos lá. Ah, ela tá me seguindo. Que bonitinha. Ela segue, velho. Vem. Você tem que ficar aqui, senhora. Ela não vai ficar ali, eu acho. Calma. Ah, eu pensei que ela ia descer. Não desce, não. Ok, aperta aqui. Eu tô preocupado com Jester. Sério, muito. Venha, 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 senhora. Ai, calma aí. Calma aí, eu não consigo te pegar, cara. Se você ficar num lugar tenso, eu não vou conseguir. Não dá mais pra pegar ela? Ué. Oh, 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 outro controle. O que foi isso? Mano. Mano, gostei. O jogo já começou tenso. Já tô sendo levado por alguém. Eu consigo ver? Não. Mano, eu cheguei perto do controle e tomei uma porrada. Mano, sério, eu tô muito ansioso pra gerar esse game. Pra descobrir mais coisas, mano. E tô louco pra encontrar o Jester. Oh. Que isso, velho? Escute, criminoso. Essa atuação de você estar inconsciente não vai funcionar comigo. Agora você é um prisioneiro. Fará o que for mandado sem questionar. Entendeu? Agora a sua primeira tarefa é muito simples. Vou fazer perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. E você responderá usando os botões da sua esquerda e direita. Olhando pra frente, o botão à sua direita é um sim. E o botão à sua esquerda é um não. Primeira pergunta. Alguém trancou todos os criminosos no ponto no nível acima? Foi você? E agora? Eu sou sincero ou não, velho? Eu não sei se eu tenho que ser sincero, o xerife toaster. Do nada você aparece, me prende. E eu tenho que responder perguntas, cara. Ok. Você aqui não nomisou muito tempo para alguém que precisa de cada minuto a mão. Então obrigado por isso. Eu vou ser sincero, velho. Essa pessoa não deve ser mencionada. Continuando. Você já teve contato com a ameaça mostrada no quadro? Mano, e se eu responder... O que acontece se eu responder não, mano? Eu vou responder sim. Porque, tipo assim, o xerife toaster é um personagem bom. Então não faz sentido a gente responder coisas erradas pra ele, sendo que ele é bom. Então eu vou responder coisas certas, velho. Sim. Sério? Sou surpreso que você ainda esteja inteiro. Terceira pergunta. Você já entrou em contato com a ameaça mostrada no quadro? Já. Adiona. Quarta pergunta. Você já entrou em contato com a ameaça mostrada no quadro? Não. Eu sabia. Você deve ter vindo dos andares acima. Quinta pergunta. Você já entrou em contato com a ameaça mostrada no quadro? Esse me dá arrepios. Com certeza, em todo mundo. Sexta pergunta. Você já entrou em contato com a ameaça mostrada no quadro? Não. Porque eu acabei de encontrar você, senhor. Eu acabei de te encontrar. Então não. Não. Espero que o resto das suas respostas tenha sido tão sincera quanto essa. Certo. Pegue suas coisas de trás e saia da sala. Caramba. Mano, e se eu respondesse não? O que aconteceria? Obrigado. Mano, mas e o controle amarelo, ô Sheriff Toad? Ai, que bonito, mano. Que desperdício de tempo. Você tem trabalhado aqui. Que diabos você está fazendo tão fundo, afinal, parceiro? Sabe de uma coisa? Siga-me. Podemos conversar melhor lá dentro. Não é muito seguro aqui fora. Olha as costas dele. A costa dele é totalmente tipo de cirurgia, tá ligado? Fizeram cirurgia no Sheriff Toad também. Então isso prova. Cuidado aqui, não é muito resistente. Ok, senhor. Caramba. Então todos os personagens são feitos cirurgias. Porque olha as costas dele, mano. É como se tivesse feito uma cirurgia nas costas. Olha que castelão, mano. Que da hora, cara. Eu fico pensando qual que é o tamanho da Queen. Da rainha. Bem-vindo ao reino. Oh. 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 A rainha está ali em cima. Nunca bem decidiu o que fazer com você, parceiro. Precisamos falar com a rainha. E quando fizemos, mostre respeito. Que da hora... Mano, o que é esse lugar aqui, velho? Tá, tem lugares pra colocar... Mudar o carrinho. Tem lugar aqui pra você apertar pra colocar a fita. Olha, ele tá subindo lá. Eu não vou subir agora. Porque eu quero explorar o local, mano. De uma enfermaria, mano. Que lugar é esse? Dá pra ver lá dentro? Não. Ok. Pegou um chapéu aqui, velho. Pra que serve, eu não sei. Outra porta aqui. Olha o tamanho desse estambor, velho. De líquidos tóxicos. Tem uma carta aqui. Nossa, tá em inglês. Sério, velho? Que vocês vão fazer isso comigo? Sério mesmo, mano? Sério, mano. Pelo menos traduzisse as cartas, velho. Seria ótimo pra gente. Não precisa ficar traduzindo assim, como a gente faz. O nome é Genoma Humano. Bufo, Bufo, Gemânion. Resumo. Para evitar situações semelhantes às que ocorreram com os casos 6 e 13, foi dotado uma abordagem ligeiramente diferente para introduzir o caso 9. A identidade desejada, que é o xerife da cidade. E parece funcionar exatamente como pretendido. Essa nova abordagem envolveu a alteração da programação diária do caso 9. Para consistir principalmente em assistir a filmes de faroestes. Desenhos animados e toda qualquer mídia com foco em um xerife heróico de uma cidade de Velho Oeste. A lição a ser ensinada era que os xerifes capturam criminosos para proteger os fracos. Como na maioria dos casos o caso 9 ganhou um aumento maior de tamanho do que o previsto. Mas em retro-prescritiva apenas benefício a isso. Ele só ganhou benefícios a isso, né? Sendo alto, sendo grande e forte. O xerife foi presenteado com 3 chapéus e escolheu o seu favorito. Mano, que da hora, velho. Sério. Então o xerife todos, a diferença do experimento que fizeram com ele, dos outros, é que praticamente criaram ele para ele ser um xerife mesmo. Para ser um personagem do bem. E como eles fizeram isso? Eles criaram um personagem com 3 tipos de genomas. Que é o máximo que dá para fazer antes dele virar uma aberração. E praticamente fizeram ele estudar e ver muitas séries de TV de faroeste. De policiais e tudo mais, tá ligado? E isso acontecendo, ele virou tipo um xerife, tá ligado? Para simplesmente proteger os fracos. Então por isso que ele chegou em mim, me chamou, conversou comigo. Para descobrir quem que eu era. Se eu era um vilão ou não, mano. Que da hora, velho. Sério. Que da hora, mano. Nabi Nabi, Queen Boncelia, Slow Slime, Jumbo Joshi, Bambalina, Bambam, Opila Bird, Capitão Fiddles, Stinger Flynn, Xerife Toadster e a nossa Nabi Nalina. Bora conversar com a Queen, mano. Caramba. Olha o tamanho dela, velho. Olha o tamanho dela, velho. Ela é gigante. E por que o Jester está lá na placa? Tem uma placa mostrando para o Jester e os xerifes todos ficarem quietos. Vossa majestade, eu terminei de interrogar o nosso prisioneiro. Olha o tamanho dessa personagem, velho. Ela é gigante. E como você classifica a eficácia dessa interrogatória? Em uma escala de 1 a 10. 10, né, senhor? Zero! Senhor! Você tem que ficar do meu lado! A superfície? Isso é novo. Eles disseram o que eles estão fazendo aqui embaixo? Receio que não. Acho que sei. Um pai preocupado pode ficar outro pai preocupado a quilômetros de distância. Que loucura, mano. Eu ouviu os gritos e o estrando vindo de cima. Você está aqui em busca de seu filho? Sim! Temo que você não os encontrará aqui. A maioria dos humanos parou de vir para este andar. Há algum tempo. Quero ver onde que estão meus filhos, então. Podemos ajudar a levá-la de volta aos andares superiores. Mas permita-nos nos apresentar primeiro. Eu sou a rainha Boncélia, o governante do reino. Esse é o xerife Toadster, o protetor e único cidadão do reino. E aí, senhor? Eu te conheço. Peço desculpas em nome de mim e do xerife pela recepção rude. Eu entendo, senhora. Todos nós temos andado um pouco tenso ultimamente. Tenho certeza que você pode entender. Como está o elevador voltando, xerife? Não muito bem. Está faltando algumas partes cruciais. Três, para ser exato. Ele ficou olhando para mim, mano. Você sabe onde estão essas partes? Sim, vossa majestade. Eu estava ocupado demais anteriormente para ir coletá-las. As próximas horas serão difíceis para todos nós. Mas essa não é a sua batalha, pai. Xerife, acompanhe o pai e vai pegar as partes que faltam. Mas, vossa majestade, devemos nos concentrar em protegê-la. Você vai sim, assim que vocês os voltarem com as partes na mão. Ok. Certo. Você ouviu a moça. Vamos para a estação, parceiro. Que da hora, velho. Que loucura, mano. Sai muito bem para alguém que não pronuncia uma palavra. Você sabe disso? Talvez eu devesse falar menos e ver aonde isso me leva. Oh, e aí? Muito que a rainha disse realmente é verdade. Estamos em apuros. Muitos apuros, parceiro. O bobo da rainha saiu do controle. Não importa o que aconteça, ele não pode fazer a rainha rir. Senão o que está em sua bolsa escapa e todos nós morremos. Caramba, velho. Caramba, velho. Mano, então o Jester, no caso, é o vilão dessa temporada, do capítulo 4. Com certeza ele é o vilão. E ele não é um vilão porque ele quer. É porque simplesmente... Nele, na bolsa dele, tem alguma coisa que ataca as pessoas, tá ligado? Que da hora, mano. Eita. Deixa eu deixar minha garrafa aqui. Fica mais fácil pra mim pegar. Oh, você tá vivo, senhor. Há três espais de elevador estão espalhados por três centrais, as quais podemos chegar usando esses antigos sistemas de transporte. Acredito que são dois ingressos por passageira. Dois para mim, dois para você e dois para o pequeno bico aqui. Deve ter algum espalhado por aí. E aí, senhor, você vai junto com a gente? Então bora. Tem uma carta aqui, mas deixa eu ver. Ó, dois. A gente precisa encontrar... Oxe, eu pensei que era uma minhoca. A gente precisa encontrar, então, seis. Então é dois para ele, dois para ele e dois para mim, certo? Calma aí, senhor! Tem aqui. Ah, a gente vai ter que ir pra lá, mano. O Jester tá bem lá, velho. Como que eu vou lá se o Jester tá lá? Procurado. Eita, vivo ou morto? Recompensa. Um milhão bancões. Vou ter que ir lá, velho. Ué? Será que eu só coloco? Você não tem ingresso para inserir. Ó, eu gosto dessas cartas, porque essas cartas são as cartas com informações verdadeiras mesmo. Não sobre os experimentos. Ah, vamos lá. Isso é um pesadelo. Tem que ser. Achei que estava pronto para testemunhar as coisas aqui embaixo, mas estava muito enganado. Disseram que um treinamento seria suficiente. Já me senti traído e me senti assustado. Mas nunca os dois, ao mesmo tempo. Eu nunca deveria ter colocado minha vida nas mãos dos meus colegas de trabalho. Foi deixado para trás, enquanto eles fugiam, como os covardes que são. E agora fui deixado para falar com um pedaço de papel. O que era aquele grito vindo de cima? O que é diabos era aquela coisa que se aproximou de nós? Era quase nada, além de um enorme rosto flutuante. O manual do treinamento não dizia nada sobre isso. E definitivamente nada sobre as risadinhas que pareciam se aproximar cada vez mais de mim. Estou ficando louco? Eu acho mais ou menos do que ele está falando. Eu acho que ele está falando do Jester, certeza. Procurado, vivo ou morto. Ele está sendo procurado. Ele está aqui, seu xerife. Ó, tem um aqui. Mano, eu tenho que achar um monte, mano. Eu tenho que achar mais um monte. Ele falou que está espalhado por aqui. Eu já achei quatro, então. Ok, vamos olhar por aqui. Por aqui. Eu estou gostando da musiquinha, mano. Só espero que não dê copyright essa musiquinha. Eu acho que não. Tem um aqui. Falta um. Falta um, galinha. Me ajuda a achar o pila, baby. Falta um só, mano. Falta apenas um, mano. Deixa eu olhar em volta aqui para ver se eu vejo alguma coisa. Em volta aqui também para ver se eu vejo alguma coisa. O Jester estava aqui, só que eu não sei... Não tem como ir lá. Aqui também não tem nada. Aqui também não tem nada. Aqui também não tem nada. Eu não sei para onde que eu posso ir, velho. Sério. Falta um. Calma, deixa eu rodar por aqui. Deve estar por aqui. Aqui, aqui, ó. Ah, não é. Era o reflexo. Cadê o último, mano? Aqui, ó. Caramba, eu sabia que ela estava em cima de alguma coisa. Tinha certeza disso. Bora. Você não tem ingresso para... Abriu lá. Oh, hello. Todos a bordo. Eu vou com o xerife, óbvio. Vá para o setor marcado da cor amarela. Caramba, velho. Sabe, eu entendo a sua confusão, parceiro. Realmente entendo. O que é enorme sapo bípede com chapéu protegendo uma rainha. Canguru gigante. Depois de ser jogado aqui por sua espécie como se fosse lixo, eu estava sem esperança. Sem rumo. Com frio e milhas de distância da superfície prometida. Tadinho, velho. Resumindo a história, eu fui encontrado e aceito no meu momento mais baixo. Foi então que me declarei o protetor supremo da rainha. E uma causa digna de luta. Indivíduos de bom coração merecem proteção. Mano, então, tipo assim, ele foi descartado pelo cientista, pelos humanos, porque ele era um sapo que não tinha serventia para nada. Ele só prendia criminosos. Então ele não servia para nada para os caras, tá ligado? Nem para as crianças. Então ele foi descartado, como a gente viu, em Garth of Bamba 3. E foi colocado aqui embaixo. E a rainha acabou encontrando ele, mano. Procurado. Viva o amor. O que que... Ah, eu chamo o ataque e o... Tá um ataque. A parte que precisamos deve estar na sala de administração, nos corredores da ventilação. Mas parece que a porta está trancada, óbvio. Ah lá, tem que apertar aqui, velho. Mano, é muito grande esses textos. Eu acho que esses textos, mano, são desnecessários demais, cara. Sério. Mas bora ler, né? Será que tem alguma coisa importante? Resumo. Acabamos de receber instruções para abandonar todo o trabalho que está sendo feito no caso 9. Teremos prazer em obedecer, pois não suspeitamos que o comportamento do caso 9 mudará. O LLTT foi contatado. Mas para manter esses relatórios atualizados, incluímos evidência de que o caso 9 é realmente capaz de evitar prender e prender. Muitas vezes fatalmente. Quem ele considera um criminoso imundo? Ele simplesmente escolhe não fazê-lo. O caso 9 considera apenas o cumprimento de ordens daquele que ele chamou de seus cidadões. Embora permaneça desconhecido quem ele considera seus cidadões. Foi teorizado que são todos os membros da gangue do Bambam. Ele parecia, pelo menos, ouvir a ordem do caso 6. Quando ambos foram colocados na mesma sala, consulte a gravação número 134. Obtei a transcrição completa da interação. Embora o caso 9 tivesse que ser retirado da sala antes de ser instruído pelo caso 6 a fazer algo perigoso. Foi a primeira vez que o caso 9 exibiu um comportamento obediente em meses. Então o caso 9, no caso, é o xerefe Toadcer. E o caso 6, se eu não me engano, é o Bambam. Se eu estiver errado, vocês comentem aí. Então ele foi colocado na sala junto com o Bamba e antes de dar merda, antes de dar merda completamente, ele foi retirado de lá. Então por isso que ele é um personagem bom, ele não teve indução de ninguém. Ok, tá o xerefe Jester aqui falando, deixa eu ver aqui o que ele tá falando. Ok, ó mano, ele é bonito, cara, é um personagem bonito. Bitter Jiggly, será que esse é o nome dele, mano? Não, Jester, Bitter Jiggly. Ok, nada é tão precioso quanto sorrisos. Conte uma piada onde quer que você ande, onde quer que você vá. Mano, o nome dele não é Jester, é Bitter Jiggly, mano. Que parada louca. Nossa, mano, todo mundo sendo procurado, velho. Porque antes dele aparecer, simplesmente ele tinha comportamentos ruins, que ele queria prender todo mundo que ele achava, tá ligado? Abriu alguma coisa. Ok, mano, tá escuro, velho. O que está acontecendo? Não! Fica aí, não se mexa, vou descobrir uma maneira de abrir a porta. Meu Deus, tá escuro! Que medo, velho, o que eu faço? Olá, eu sou uma cobra faminta. Você tem comida? É o Jester. Ai, é o Jester, velho, vai dar merda. Vou ter que tomar água, mano. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. É você comendo vivo. Bora. Hello, Jester. Tá zoando com a minha cara, mano. O que é isso? O que é isso? Ai! Abre a porta! Ai! Para, prepare! Que loucura, mano! Isso, meu amigo, era o bobo da cor, sobre o qual eu estava falando. Aca, Bitter Jiggly. Agora ele sabe que não estamos no reino. Vamos pegar a peça e sair daqui. Ah, então ele quer ir para o reino para matar a rainha. Tá, vamos pegar a peça e... Ah, não, ó. Tá, o que eu entendi... Que ele sabe que os inimigos estão perseguindo a gente. Ok. E essas tubulações estão interligadas. Só que ele não sabe qual que é a verdadeira e qual que é ruim. Então como que eu faço, velho? Ela tem um sensor. Ok. Ok. Ok, ela tem um sensor de perigo. Antes de eu chegar no lugar, eu tenho que... É o Nabi Nabi que me atacou, velho. Antes de eu chegar no lugar, eu tenho que ver uma parada diferente. Eu tenho que ver se ela vai ter alguma reação diferente, se ela vai atacar, se ela vai fazer alguma coisa. Eu tenho que olhar todas as tubulações antes da gente continuar. Vamos. Ó, tá mostrando um perigo. Não é pra cá. Caramba, velho. Que da hora, mano. Aqui tem perigo. Perigo. Dá pra passar aqui. Perigo. Caramba, ela praticamente tem um sensor de perigo, mano. Que da hora. Ó, aqui não tem perigo. Bora. Caraca, que da hora, mano. Perigo. Perigo. Calma aí, xerife. A gente vai sair daqui, velho. Perigo. Que da hora, velho. Aqui não tem, né? Porque a gente já tava aqui, né? É o último pra passar. Não tem perigo. Perigo. Ó, ele me travou, mano. Perigo. Agora a gente pode passar pelo outro sem medo, que não vai dar nada. Tamo chegando. Perigo. Vamos lá, vamos lá. Mano, que tenso, velho. Me dá uma agonia passar por essas tubulações. Perigo. Porque o Nabi Nabi pula na nossa cabeça, mano. Ele deve tá puto por causa da Nabi Nalina, que sumiu. Aqui não tem perigo. Aqui tem perigo, ok. Não tem perigo. Tamo chegando. Perigoso. Perigoso. É lá da ponta, xerife Toadster. Vem. Só bora, senhor. Siga meus bons. É por aqui. Só vou olhar antes pra mim não morrer, porque eu já tô perto do final, velho. Não é aqui. É boa. Vamos olhar o último. Aqui é perigoso. Aqui é perigoso. Então dá pra passar por aqui, ó. Certeza. Foi. Nice, mano. Que da hora, velho. Eu se joguei ela no chão, como se fosse nada. Oh. O que que deu? Essa é a parte que precisamos dessa sessão. Vamos voltar e ver se ela serve. Mas se a gente voltar, a gente vai morrer. Vem aqui. Não dá pra pegar. Mano, eu vou morrer. Calma, xerife. Você tá maluco, velho. A gente vai morrer se a gente passar perto da subulação errada. Não deu nada. Não aconteceu nada. Mano, tá me dando agonia olhar pras costas do xerife Toadster e ver que tem um... Praticamente um costurado nas costas dele. É como se ele tivesse feito uma cirurgia ou alguma coisa assim do tipo. É estranho. É estranho demais. Mas tá bom, bora. Que da hora, velho. Vamos ao Pila Birdizita. Vamos lá, xerife... Mano, ele é bonitão. Eu gostei, mano, do personagem do xerife Toadster. Comenta aqui o que vocês acharam. O personagem tá da hora, velho. O legal é que ele ajuda a gente, mano. Isso é muito bom. Eu pensei que ele ia liberar também. Não liberou não, mano. Tem muita porta secreta. Sério, imagina a gente hackeando isso daqui, velho. Quanta coisa a gente não vai achar. Jurava que era o xerife Toadster. Pra onde que a gente vai agora, senhor? Reset, será? Não sei. Eu só apertei, velho. Eu acho que a gente vai voltar pra Queen. Porque o xerife Toadster, ele acabou falando que no caso a Queen estava sozinha e o Jester sabia que ela estava sozinha, tá ligado? Que loucura. Que loucura. Só bora. Eu acho que pelo menos a gente resetou certo, né? Mas a gente tem cartão amarelo. Onde a gente tem cartão amarelo? Será que não era lá? What the fuck, velho? Eu nem sei onde que eu tô indo mais, mano. Mano, é gigante, mano. Vocês acham que isso daqui é uma creche? Não existe. Chegamos. Eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui, mano. Boa. Boa, boa, boa. O Pila Beardzita tá ali. Bora. Bora. O xerife Toadster já tá lá na frente, velho. E eu tô com medo de dar merda quando eu passar aqui. Porque ele falou que essa parada está se rompendo, mano. Meu medo é simplesmente o Flynn aparecer aqui, estourar tudo aqui. Eu cair, morrer. E já era, mano. Já era meu filho também. Já era tudo. Vamos lá. Ó, o Pila Beardz tá ali esperando a gente. Ok? Ainda bem que o elevador é perto, velho. Vamos lá, senhor. Cheguei. Tem uma carta aqui, mano. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Depois eu vejo isso daí. Perfeito. Isso é um dos três. Vou ficar aqui e juntar tudo. Por enquanto, talvez fique passeando por aí. Fale com a rainha quando você estiver pronto. Caramba. Fica aí, então, senhor. Porque eu vou dar uma volta aqui. E bora dar uma olhada e encontrar paradas secretas. Tem esse daqui, mano? Deixa eu ler esse daqui só pra ver aqui. Nossa. Nabe, Nabe e a Nabe na linha desenhados. E tem uma recompensa. Por isso que falaram que o Xenifo Tostra estava maluco quando ele foi criado, né? Nossa. Outra carta gigante, velho. Bora, bora, bora traduzir mais uma vez, velho. Bora lá. Human, bufo, bufo, germanium. Dizer que a nova abordagem para capsular o Caso 9 com sua identidade desejada saiu pela culatra. Seria um enfemismo. Talvez a quantidade de tempo de programação do Caso 9 dedicado a assistir à mídia ocidental fosse excessiva. Embora o Caso 9 tenha se assumido totalmente como um protetor da gangue do Bambam, ele passou a acreditar que todos que não fazem parte da gangue do Bambam são criminosos, incluindo objetos inanimados com características humanas, funcionários de instalação e provavelmente crianças. Não ajudou em nada o fato da semana passada ter sido totalmente dedicada a como capturar, prender e interrogar criminosos do seu tamanho ou maiores. Nenhum membro da equipe está seguro perto do Caso 9, pois seus métodos são simplesmente violentos demais para um ser humano sobreviver. Caso 9 tornou-se um verdadeiro xerife ocidental, onde existe como... onde tenta estragar tudo. Ok. Simplesmente, mano, colocaram na cabeça dele... Foi colocado na cabeça dele pelo Bamba, que é um personagem mais inteligente de Garden of Bamba, que ele tem que proteger a gangue do Bamba. Todos os personagens do Bamba. Bamba, Bambalina, Jumbo Josh, todos os personagens que são esses personagens, ele tem que acabar protegendo, tá ligado? Porque se ele não proteger, no caso, vai dar merda e vai acabar sobrando para ele. Eu tô com medo de passar aqui, velho. Eu não sei vocês, mas eu tô agoniado de passar aqui com medo do bichão. Bom, o meu medo... Mano, tem muita coisa pra gente ver com o Hack nessa parada, velho. Tem muita coisa pra gente ver, mano. Cafezito sem açúcar, de lei. Vocês já estão acostumados comigo tomando café? Então, eu não sei se eu dou uma explorada, se eu já vou lá falar com a Queen. Acho que não tem muita coisa pra gente explorar, né? Porque a gente já viu tudo, mano. A gente já viu praticamente tudo, né, mano? Só faltou uma forca aqui, já que é uma rainha, tem que ter a forca, né? Pro pessoal que trai a rainha. Mas não tem. Tem lugar pra prender as pessoas ali, mas tudo bem. Bora conversar com ela. Mano, eu só não entendi uma coisa. Porque tem uma placa de shill em cima dela, escrito do xerife Toast, falando pra eles ficarem quietos, e do gaster também, mandando ela ficar quieto. Não sei porquê, mas bora. Hello, rainha. Bem-vindo de volta. Espero que sua jornada tenha valido a pena. O elevador esteja um pouco mais utilizável. Queria que soubesse o quanto respeito ao que você está fazendo para recuperar seu filho. Obrigado, senhora. Eu sou um pai exemplar. Colocar sua vida em risco e lutar contra forças muito mais positivas do que você. Assim é simplesmente admirável. É o amor de um pai, né, velho? Como sinal do meu respeito, por favor, aceite esse cartão chave azul. Embora não seja muito, é o que consideramos um símbolo de confiança. Muito obrigado, senhora. Fico feliz. Tenho o orgulho de anunciar que você é oficialmente um cidadão do reino. Fique à vontade para ficar o quanto quiser, mesmo depois de recuperar seu filho. O reino pode anunciar com orgulho que alcançou uma população de cinco... Cinco? Digo cinco porque um amigo seu apareceu enquanto você estava ausente. Ele estava em estado danificado, então eu disse para ele ficar na enfermaria. O quê? Ele pediu por você. Então talvez você possa falar com ele enquanto estiver tempo. Quem? Meu amigo? Danificado? Quem, senhora? Eu sempre quis ver se tem alguma coisa nessa mesa, mano. É um cartão. Mano, quem que é meu amigo, velho? Meu amigo? Quem que é meu amigo danificado? Está aberto a enfermaria. Eu vou lá conversar com ele, mano. Eu quero saber quem que é. Eu estou curioso. Não fala para mim essas coisas, não, porque eu fico curioso. Eu tenho que ir até o local para ver. Quem será que é, velho? Não, antes da gente ir para lá, eu quero que vocês comentem o que vocês acham que é, velho. Eles estão tudo aqui presos. Eu tenho cartão azul, eu consigo soltar. Nossa, é o Flynn brincando com as crianças, mano. Legal. Dá para abrir essas daqui? Não, dá para me abrir a porta do Bamba. E eu estou com medo de abrir porque ele está como o Evil, não. Quando a rainha mencionou ter muitos visitantes novos em um dia, eu sabia que tinha que ser você. Escute, o que aconteceu comigo, o que eu tentei fazer para você, saiba que não fui eu de verdade. Eu sei, eu sei, Bamba. Eu sei, velho. Foi obrigado a obedecer sem muita reflexão. Eu tentei me comunicar com você à distância por um motivo. Agora você sabe a verdadeira razão. Ainda assim, quero me redimir com você. A rainha me informou sobre a situação com o elevador, eu quero ajudar com isso. Agora eu me sinto muito mais no controle, eu vou ajudá-lo a encontrar as peças perdidas no elevador. Não, eu não quero não, obrigada por ficar aí. Eu preciso descansar um pouco e vou tentar encontrar na qualquer estação que esteja lá. Esteja essa. Mano, não é confiável, velho. Não é confiável a gente levar o Bamba junto com a gente, porque, mano, vai dar merda. Vai dar merda, cara. Ele vai virar o Evil Bamba, vai comer todo mundo. Olha o cartão. Alguma merda vai dar, velho. Não vai ser simplesmente fácil. Alguém está esperando por você na cela do final do corredor. Ok. Ah, mano, tem que ter medo quando é escuro, velho. É o Flynn! Por que ele está com a cara assim? Por que ele está com a cara assim, velho? Que loucura! Ah, é você. Não se preocupe, eu sou incapaz de te machucar. Eu sou muito fraco para fazer qualquer coisa. Que loucura, mano. Não me ouvir sair quando teve a chance. Você cometeu um grande erro. Eu não cometi não, eu estou achando meu filho! Finalmente, depois de conseguir manter o Josh sob controle, você só teve que aparecer e irritá-lo. Veja onde sua arrogância nos levou agora. Há uma posição em que nenhum de nós consegue chegar até as crianças. Isto é a culpa sua e de mais ninguém. Eu quis dizer mesmo quando disse que praticaria os procedimentos mais seguros. Mas, independentemente disso, tenho algo para mostrar a você. Ah, não, velho. Parece que você precisa disso. Mano, que visão que ele vai me dar, mano. Sério. Nossa, que susto. Eu pensei que era uma criança ali no fogo já. Oxi. Oi, você está acordado novamente. Você, praticamente, é um camarada sonolento. Concordo. Pega algum dos petiscos de vegetais que coletamos e coma. Oh, eles estão todos acabados. Eu já consumi a minha parte dos nutrientes que coletamos enquanto você estava em sono. Eu também, desculpe por isso. O Zolfius está ali, mano. Ah, ele vai me dar. Nunca testemunhei bondade vindo de uma aranha antes. Cara, se o Jumbo Josh estivesse aqui, ele teria adorado esses legumes. Estou bastante contente que ele não esteja nos agraciando com sua presença irritante. Por que você odeia o tanto? Claro, ele tem alguns problemas de raiva, mas no geral ele é bem tranquilo. Nós tivemos nossa cota justa de confrontos. O ódio é uma das duas emoções que não consigo controlar. Qual é o segundo? Tristeza. De novo, não. Como qualquer ser pode superar a tristeza constante em um mundo como o nosso. Às vezes, sinto que estamos todos condenados para sempre. Cada um de nós temos nossos planos e objetivos, mas no final do dia não importa muito. Não pode desfazer o passado ou a miséria anterior. A vida é muito curta para ficar triste o tempo todo, Stinger. Com certeza, Bamba. Nossas vidas não são. Bem, eu não sei o que te dizer. Você sabe que não sou o melhor nisso. Talvez o Nub 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 ou o Capitão possam ajudar. Capitão? Como esperado. Ele não fala, velho. O que é esse som? É o Tio Tio Charles, certeza! Muitas criaturas vivem nesse ecossistema. Pode ser qualquer coisa. Pessoal, o Tio Tio Charles, meu, aparece, velho. Sim, mas que tipo de animal é esse som? Mentira! Que isso, velho? Não, isso é mentira. Mano, isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Mano, eu não tô... Mano, não é possível, velho. Não existe isso, velho. Não é possível. Tio Tio Charles dentro do game. Mentira. Será que é o mesmo criador? Eu não sei, velho. Sei lá. Que loucura é essa, velho? Que parada maluca foi essa, mano? Sério, eu tô sem reação, velho. Eu tô sem reação. Essa é a primeira entrada que eu chamaria de arquivos de Toadster, onde todas as informações coletadas sobre criminosos serão registradas. O criminoso número 1, o caracol, foi capturado perto dos portões da frente do reino, enquanto eu estava em patrulha. O caracol foi capturado enquanto se escondia em sua concha, permaneceu escondido desde então. Inicialmente pensava-se que era uma concha vazia, até que o choro silencioso ser ouvido vindo dentro da concha. Todas as tentativas de convencer o caracol a sair da sua concha fracassaram. A razão para essa angústia extrema ainda não foi determinada, mas tem uma teoria. Este criminoso não é daqui, então é possível que este ambiente hostil estrangeiro esteja causando esse comportamento não natural. Mais atualizações em breve. Vou sentar aqui com a perna em cima da... Com a bunda em cima da perna, velho. Eu não sei, eu tenho maneira de colocar minha perna e sentar. Que louco... Mano, eu estou pasmo ainda que o Chuchucharles apareceu. Eu falei zoando. Eu falei zoando, velho. Zoando. Dá até para vocês fazerem clipes com isso. Ou montagem. Porque, mano, foi muito zoando, tá ligado? Foi muito zoando. E ele apareceu do nada, velho. Do nada. Olha o Bambam... Eu estou com medo do Bambam, mano. Onde você esteve? Estou esperando há muito tempo. Eu estava vendo o Chuchucharles, cara. A próxima peça que precisamos deve estar na segunda estação. O setor de alimentação. Mano, que bizarro isso, velho. Feeding, setor, expositiva, ventilação. Então a gente vai no setor verde. Que loucura. Mas eu estou pasmo. Acho que agora é um bom momento para nos apresentarmos. O que não fizemos até esse ponto? Eu não posso acreditar. Eu sou Ultman. Eu trabalho aqui antes de tudo desmoronar. Literal e figurativamente. Eu não consigo imaginar as coisas que vocês testemunham aqui embaixo. Meus colegas e eu deveríamos ter falado mais cedo. Talvez tudo isso pudesse ter sido evitado. Mas novamente, meus colegas de trabalho não eram realmente amigos nesses últimos dois meses. De qualquer maneira, então isso precisaria de um bom planejamento. Você já teve aqueles amigos que de repente viram as costas para você ser emotivo? Com certeza. Sempre tem, mano. Dizer que os meus traíram seria um eufeminismo. De repente, eles pararam de falar comigo. Eles me olharam como se eu fosse algum tipo de monstro. Às vezes perco a paciência. É verdade, mas parece excessivo. Eu estava ainda e estou confuso para dizer o mínimo. Com certeza você é um monstro, cara. Chegamos. Vamos nessa. Então vamos. Oxe, por que ele foi lá para o outro lado? Mano, que loucura, mano. Eu estou pasmo ainda com o Tchucho Charlie aparecendo no vídeo. Ah, está explicado. Ele colocou nas costas dele o bichinho. Espere, abaixa-se. Como que abaixa, velho? Como que abaixa? Eu não sei abaixar, velho. Eu não sei abaixar, mano. Que louco. Ele foi levado? Eu acho que ele foi levado. Isso deve ter sido uma armadilha que o chefe preparou antes. Pobre Josh. Eu não consegui imaginar o quão confuso tudo isso foi para ele. Que parada maluca, mano. Ih, tubulação. Isso não estava trancado a última vez que estive aqui. Não deve ser tão difícil abri-lo, certo? Será que tem alguma combinação secreta para isso daqui, velho? Não sei. Está ficando tudo verde, mano. Não sei... Será que tem que vir para cá? É, para cá. Óbvio. Depois vai estar escrito em algum lugar. Oxi. Ok. Descendo as escadas. Vamos. Ok. Pressiona o botão esquerdo do mouse para usar o brinquedo. Cadê o brinquedo, mano? Aqui, ó. Ó, essa é a senha. Vou tirar uma foto para não esquecer. Tirei. Ok. Dá para olhar aqui dentro. Se eu chegar aqui, eu morro? Ok. Não sei se eu morro, mas eu estou... O que é isso? O que é isso, mano? É uma sala de experimentos, cara. Que loucura! Mano, a gente encontrou uma sala de experimentos. Vocês têm noção disso, velho? Uma sala de experimentos do Jester. Ok. Traduzindo, traduzindo. Eu devo praticar. A prática leva à perfeição. Lista de piadas. Um canguru, uma água-viva e um sapo entram num bar. É isso. Nenhum deles realmente anda. Como a água-viva chegou ao fundo do mar? Eles pegaram hoje o elevator. Como você chama uma cirurgia feita por um canguru? Uma esperança. What? Eles são todos terríveis. Eu sou a piada? Com certeza, senhor. Porque eu não entendi merda nenhuma o que você falou, velho. Não entendi nada, mano. Essa piada é sua, cara. Na moral. Mano, que bizarro isso daqui, velho. Olha isso, mano. Sério, que bizarro, velho. É a coroa da Queen! Nossa, você simplesmente entra aqui, rouba o que é nosso e depois vai embora? Vocês humanos são todos iguais. Ladrões sem vergonhas! Sua ganância não tem limites. Apenas controlável por minutos. Você pode ficar com a coroa. Eu não me importo nem um pouco com isso. Mas posso pelo menos ter algum aplauso para o meu pequeno poema, por favor? Não dê ouvidos àquele cara ali. O que ele se importa não são os poemas dele. Eu vou mostrar a você algo que é realmente impressionante. Um truque de mágica! Abre de sésamo! Acho que mereço um salvo de palmas. Tá bom? Isso tava aqui? Não lembro se isso daqui tava aqui, velho. Vai embora. O que eu estava pensando vindo aqui? Eu poderia ter me escondido em um armário ou em uma sala isolada ou algo assim. Mas quer saber o papel? Eu estou contente quando eu morrer aqui. Eu aceitei que é uma questão de quando, não aonde. Ou se, né? Pelo menos minha mente ficará tranquila. Finalmente consegui a resposta para uma pergunta que me deixou sem dormir por semanas. Eu finalmente sei o que está aqui embaixo. E dado que provavelmente nunca mais vou dormir. Mesmo de alguma forma, milagrosamente, consiga ser vivo depois do que testemunhei. Estou contente. O que quer que este estabelecimento tenha sido contratado? Para descobrir sobre o GV. Acho que é o Genoma, né? Duvido que eles tenham pensado que isso envolveria seus trabalhos sendo comidos por animais gigantes de barro. Que loucura, mano. Que loucura, velho. Tá. Assim, eu tô ali. Eu vou tirar foto daqui a pouco porque eu acho que não deu muito certo a foto que eu tirei, não. Calma aí. Vamos entrar aqui primeiro. Pra ver se tem alguma coisa pra cá. Pra aqui. Aperta! Foi. Bora. Eu só tô com medo do Jester, porque agora mostrou que o Jester tem duas faces... Ih, puzzle. Tem um chapéu aqui. Calma aí, deixa eu descobrir que puzzle é esse, velho. Nossa, é um puzzle gigante, mano. É um puzzle totalmente gigante. Como que eu faço isso, velho? Ó, bate aqui. Nem chega lá, mano. Nem chega lá. Como que faz pra chegar lá? Será que eu venho aqui? Ah, aqui atrás, ó. Ok. Que da hora esse puzzle, velho. Será que tem outro pra cá? Tem um X aqui. Aqui agora. Boa. Ó, tem como vir pra cá. Então eu venho aqui. Será que vai quebrar? Não passou. Cipar aqui? Isso aqui é um vidro ou é o quê, velho? Não quebra. Ok. Tem um botão aqui, ó. Eu acho que necessariamente é só trazer aqui. Traz aqui. Joga no teto. Agora vem aqui, ó. E aperta aqui. Boa. Falta apenas um. Onde tá o último, mano? Tá apertado. Aqui não dá pra ver nada. Aqui a gente já apertou um também. O último tá lá na ponta, velho. O último é aqui, ó. Será que traz aqui? Não, ele só fica lá na ponta. Ok. Simples. A gente joga aqui. Ele vai descer com tudo ali. E agora a gente joga aqui. Eu acho que ele vem direto. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar. Foi. E agora a gente aperta aqui em cima. A gente joga muito, cara. Não adianta. Melhor do mundo em puzzle, velho. Cartão vermelho. Floor menos quatro. Eu preciso tirar uma foto de novo. Daquela paradinha ali que a gente acabou vendo. Isso daqui, ó. Eu peguei um cartão também, mano. Será que dá pra usar em algum lugar secreto? Talvez. Deixa eu tirar uma foto disso daqui. A gente vai ter que usar isso daqui agora. Tirei. Ok. Vamos. Caramba, mano. Cada loucura que a gente tá vendo, simplesmente encontramos as experiências que fazem com o corpo do jester. Então não existe apenas um jester. Existe o jester ali. Não existe o jester normal. Existe muito mais. E agora... Mano, que loucura, velho. Será que esse daqui é aqui mesmo? Então é aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Foi. E esse daqui é ao redor. Boa. É, boa. Eu sou o melhor. Parece que há duas portas, uma atrás da outra. Acho que abrimos a interna. Impostor aqui, hein? Preciso entregar esse impostor para alguém muito próximo a mim. Você faz as honras. Quem? Aí eu fui. Ele deve ter ficado muito solitário, mas eu arranjei um novo amigo para ele. Quem? Agora nós esperamos. Quem? Não podemos deixar o Nab-Nab me levar. Nab-Nab, me devolve essa parada, velho. Isso daí é meu. Isso daí é para a gente salvar as pessoas, cara. Meu filho. E o Bambam está lá atrás. Vamos, 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 vamos. O Bambam não está me ajudando em nada, velho. Eu vou por onde? Deve ser por aqui. Ah, não, é por aqui, ó. Ai, não deve... Para cá. Ok. Eu não entendi por que dá para pular por aqui, velho. Vamos, 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 vamos. Não vamos deixar o Nab não, velho. Cadê o Bambam, mano? Eu tentei consertar você tantas vezes, mas você simplesmente é impossível de consertar. Basta e basta! Não! 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 Não, 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 não. Pâncreas não. Não come pâncreas. Eu posso controlar isso. Eu sei que posso. Mano, ele matou o Nab. Mano, ele matou o Nab, velho. Mano, ele matou o Nab, velho. Ele matou! Olha isso. Nab morto. Cheio de sangue aqui. Ok. Aqui a peça, a outra peça. Mano, ele matou o Nab, velho. Eu estou assustado com isso, cara. Fica aí, senhor. Não precisa vir embora, não. Caramba, velho. Ele matou mesmo, sem dó, sem piedade, tá ligado? Que loucura, mano. Que loucura. Ele matou o Nab Nab, velho. Que da hora, mano. Estava faltando isso dentro do game. Eu acreditava que tinha que ter isso, mano. O que é isso? Eu acreditava que tinha que ter uma morte. Tinha que ter uma briga. Tinha que ter uma treta. Só que seria muito mais legal se a luz piscasse lá. E, de repente, mostrasse o Nab Nab e o Bamba, tipo, terminando a luta, tá ligado? O Bambam pegando ele, tipo, devorando ele e depois aparecido lá do outro lado, né, mano? Seria muito bom. Oh! Hello! Zofius está aqui. Que loucura. Porque ele está aqui é um mistério. Será que é só a gente voltar para o elevador, mano? Porque eu peguei a engrenagem já. Provavelmente é só voltar. Nada aqui também. Ok. E eu estou voltando sozinho. Que loucura, velho. Que louco. Mano, o mais triste é o Nab Nab, que é o meu personagem favorito, morrer. Tá ligado? Só que ele provocou. Ele provocou também, mano. A rainha ali em cima. Caramba, velho. Ele provocou demais, mano. Ele provocou muito. Ele pegou a parada e saiu correndo, tá ligado? Não era para ele ter feito isso. O Bamba estava me ajudando. Daí, no momento da raiva, ele acabou se tornando um Evil Bamba por causa disso. Bora. Hello, rainha. Bem-vindo de volta. Espero que sua jornada tenha valido a pena. E o elevador esteja um pouco mais utilizável. Estamos muito perto de consertá-lo completamente. Rezo pela segurança das crianças que você está procurando. Quando você os encontrar, posso pedir um favor? Pode sim, senhora. Você está me ajudando? Você poderia tentar vir nos visitar ocasionalmente? Faz tempo que não temos um visitante que não esteja tentando nos prejudicar. Vou pensar, senhora. Por favor, considere meu pedido. Além disso, eu não tenho intenção de prendê-lo por mais tempo. Além disso, parece que mais de seus amigos chegaram. Se você quiser verificar como eles estão... Mais? Ah, eu acho que é o Jumbo Josh. Quase certeza que é o Jumbo Josh. Porque ele foi pegar lá as paradas, os brócolis e tudo mais, e algum personagem levou ele. Ou alguma armadilha levou ele, ou alguma coisa assim do tipo. Então, com certeza é o Jumbo, mano. E, meu, eu quero saber o que tem ali dentro, velho. Porque aquela porta está fechada, velho. A gente vê dali, né? Aquela porta está fechada, mano. Eu queria saber muito o que tem ali dentro. Vamos lá. Quem chegou agora? Oh, hello! Opila Bird! Ih, esqueça o nome. Esse é o segundo registro dos arquivos do Toadster. O criminoso número 2. O professor foi capturado perto do elevador que desce o terceiro andar, onde o humano também foi capturado anteriormente. Ao contrário do caracol, a professora foi extremamente hostil comigo, citando um aluno desaparecido de sua turma como a razão pela qual ela esteja furiosa. Foram registrados inúmeras tentativas fracassadas de escapar, mas parece que ela finalmente desistiu. Numerais objetos foram apresentados na tentativa de acalmá-la, sendo que apenas alguns pinos de bolete extras pareciam resolver. O professor está sentado em um canto, desde que se acalmou, repetindo a frase. Eu não posso me atrasar para si mesma repetidamente. Verdadeiramente um caso interessante. Tá. Onde que eu tenho que ir, mano? Essa é a primeira entrada... Ah, essa aqui eu já vi, velho. Ah, é o Jumbo. Eu sabia que era o Jumbo, mano. Eu sabia que era o Jumbo. Eu estou começando a achar... Sem dúvida. Eu estou começando a achar... Que o chefe final vai ser o Sheriff Toadster. Por que eu estou falando isso? Por que ele está prendendo todos os personagens, velho? Por que ele estaria prendendo todos, tá ligado? Não faz muito sentido para mim isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui da Alpila agora. Para de falar assim, ó. Já vi esse daí do Coracol. Eu quero ver da Alpila agora, velho. Eu quero ver a história da Alpila e como se foi capturada. Porque ele foi capturado agora, praticamente. Está completamente capturado agora. Essa é a terceira entrada nos arquivos de Toadster. Os criminosos número 3 e 4, os pássaros, foram capturados sendo atraídos para as suas celas atuais. A apareção repentina e não anunciada deles dentro dos muros do reino me pegou de surpresa, mas agora eles estão seguramente contidos. Eles parecem ser muito territoriais, pois não exibiam nenhum comportamento hostil, enquanto eu mantive a distância da cela. Também parecia que eles estavam procurando freneticamente por algo, embora eu não saiba exatamente o que. Desde o confinamento, ele tem permanecido completamente imóveis. Acho que eles podem estar tentando me enganar, para que eu entre e verifique. Eu não vou cair nessa. Mais atribuições em breve. Partiu. Esta é a quarta entrada nos arquivos de Toadster. O criminoso número 5, o Gorila Verde, foi capturado ao carry vítima de uma armadilha intrincada que foi projetada e montada no setor de alimentação por mim mesmo. Até agora, o Gorila Verde foi acorrentado, então não muitas informações foram obtidas. Ele acabou de ser pego, né? Até agora hoje recebemos 7 casos em apenas algumas horas. É muito incomum. Tá. Algo lá em cima aconteceu e está fazendo com que esses casos terminem aqui. Dói ver rostos familiares neste estado, mas não posso arriscar minha saúde para ajudar velhos amigos que podem ter ficado loucos. Mais atualizações em breve. É difícil saber, mano. É difícil saber. Quem que é o vilão, quem que é o bonzinho. É difícil saber muito. Só acho estranho porque eles estão mandando eu conversar com alguém. Será que... Não é com esse, mano. Ela falou assim, tem algum personagem novo aqui e mandou a gente vir conversar com ele. Mas com quem, velho? Não tem ninguém aqui. Será que está lá na parte do elevador, lá em cima, mano? Não sei, eu vou subir. Eu vou ver se está lá. Provavelmente esteja lá. Não sei. Era para estar ali. Ela falou que alguém chegou para conversar comigo. Mas não tem ninguém ali. Pode ser aqui no elevador, né? Vamos olhar. Olha, lá na frente não é porque ela só está o xerife Toaster. Será que é bug de novo, mano? Não sei. Eu vou reiniciar só por desencargo de consciência, velho. Só por isso. Porque ela falou que alguém apareceu na parte da enfermagem, mano. Estou aqui de novo. Reniciei. Vamos ver se está lá. Aparentemente ninguém. Nada. 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 Papelzinho aqui que a gente já pegou. Não dá para falar com o Flynn. É, eu acho. Eu acho que não é aqui, não, velho. A gente pegou um cartão amarelo. Talvez é diretamente no amarelo que a gente tem que ir. Deixa eu falar com a Quinn mais uma vez. Para ver se ela deixou alguma coisa lá para a gente. Talvez ela pode ter deixado alguma coisa lá para a gente pegar, tá ligado? Pode ser lá também, mano. Deixa eu dar uma olhada lá. Porque a gente pegou mais cartões, né? Pode ser ali. Porque ali tem celas também. Vamos ver. Quem será que é, mano? Porque já apareceu todos os personagens. Só falta a Nabinalina. Que não apareceu ainda. E outros personagens que não apareceram ainda. Talvez o Jester. Vou chamar ele de Jester. Porque o outro nome eu não decorei, velho. Tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Vou falar com o Toadster. Não dá para falar com o Toadster. Não dá para pegar o Pila Baby. Sei lá. Eu só vou ver de novo agora se ela deixou algum cartão, alguma coisa lá em cima para a gente. Depois a gente vai partir para o elevador. Porque, querendo ou não, a gente pegou um cartão amarelo e um vermelho. Então, provavelmente, a gente consiga usar esses cartões em algum lugar. Porque só falta uma engrenagem para a gente pegar, para a gente subir de volta, tá ligado? Nossa, quase morfei. Nossa, café, velho. Tomei muito café, mano. Deixa eu ver lá se ela deixou alguma coisa para a gente, mano. Porque ela sempre deixa alguma coisa. Então, eu vou lá ver, mano. Calma. Calma. Eu estou achando estranho porque o Jester não apareceu para atacar a gente ainda. Isso é tenso. Já era para ter aparecido. Mas, bora ver. Subindo. Subindo. Ela já falou com a gente. Ela não deixou nada aqui. Aqui em trás não dá para ver. Ok. Mano, ela é muito gigantesca. Ela é maior que o Jumbo Josh, velho. Ela é totalmente maior que o Jumbo. Ok. Eu acho que a gente tem que ir no elevador. Porque eu acho que o único lugar que a gente tem para ir é lá. E o único lugar que a gente não foi ainda foi na parte amarela, velho. Só bora. Só bora, mano. Por enquanto, Nabi Nabi capturado e morto. Jumbo Josh capturado. Seeline capturada. Bambalina capturada. Zopila capturado. Flynn capturado. E falta o Capitão Fiddle, mano. O único que não apareceu até agora foi o Capitão Fiddle. Único. Só que eu estou achando estranho porque ela falou que ele queria conversar comigo, mano. Mas não tem nada aqui. Partiu, velho. Pode vir para cá? Não, aqui é totalmente escuro. Bora pegar o elevador, velho. Ala amarela. Acho que a única que a gente não foi foi na ala amarela. Vamos lá. Não, acho que a gente já foi na amarela. Será que é a roxa? Acho que a gente não foi na roxa. Bora. É, agora a gente está indo sozinho. Com certeza alguma merda vai dar, mano. Última ala. Vamos parar de luz aqui. Mano, aqui é uma casa, velho. Aqui é totalmente uma casa. Alguém mora aqui, velho. Obviamente alguém mora aqui. Vamos lá. Caso 14 foi transferido para sua nova residência esta manhã. Ao que ela expressou satisfação. Mais nervosismo natural. O pedido da administração, mais pesquisas sobre o fenômeno da bolsa do caso 14, foram realizadas e, embora a pesquisa tenha fornecido observações inestimáveis, muito pouco em termos de explicação pode ser confirmado. Parece que todo ou qualquer corpo cultivado com o gêvânio experimenta muita dificuldade em sair da bolsa uma vez dentro. E ainda mais se o caso 14 decidir manter a bolsa fechada. Os reflexos parecem diminuir a capacidade do caso 14, de manter a bolsa fechada à vontade. A razão para a incapacidade de qualquer caso sair da bolsa foi teorizada como um resultado de algum tipo de atração entre as partículas do GV, quando elas estão muito próximas, como um corpo dentro de uma bolsa. Tá, eles são colocados dentro de bolsas para serem criados. E quando algumas coisas acontecem, dá merda. Mano, eu tomo isso daqui, velho. Como que ela cabe aqui dentro, mano? Que bonito, velho, esse lugar. É o do Jester. Puzzle. O que eu tenho que fazer? Não sei o que eu tenho que fazer, velho. Ok, será que eu tenho que... Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu só estou fazendo. Eu só estou indo na onda. Que puzzle é esse, velho? Não estou entendendo esse puzzle, mano. Resetou. Calma. Será que é tipo assim, o que tem nas salas? Esse pá pode ser isso. O primeiro é esse. Calma. Ó, o primeiro foi. Ok. Quatro minutos. O segundo não é isso, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Pode ser as caixas. Eu acho que por causa das... Ó, tem as imagens. Ó, tem as imagens aqui. Será que é na ordem? Sol. Vaso. Sofá e caixa. Sol, vaso. Vamos lá. Sol. Sol. Agora o outro vai ser o vaso. Oxi. Calma aí, vamos de novo. Sol. Mano, que pose esquisita, velho. Sol. Que estranho, velho. Jurava que apareceu alguém aqui, mano. Vaso. Agora o outro é vaso. Vamos, vamos, vamos. Vaso. Sofá e caixa. Tá, agora eu entendi. Simplesmente a luz apaga e muda alguma coisa nos quartos. Por exemplo, no banheiro sumiu a pia. Olha lá, é isso mesmo. A luz vai apagar e vai mudar alguma coisa no cenário e a gente tem que descobrir o que mudou no cenário, tá ligado? Vamos ver se agora a gente consegue. Nada. Nada. Ó, sumiu o sofá daqui. Sofá agora. Vamos ver se é isso. Eu acho que é. Foi, ok. Agora é outro game. Deixa eu dar uma olhada só aqui, ó. Porque eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar aqui agora, velho. Bora. Eu tenho que ganhar duas vezes esse minigame. Mas é difícil pra caramba, velho, esse minigame. É um puzzle muito difícil. Porque não tem como a gente acertar, tá ligado? Já começou? Quatro, três cadeiras. As caixas. Sumiu caixa. Caixa. Ok. Mano, que puzzle difícil. Esse é difícil, velho. Verde. A gente tem que ganhar dois games. Ok. Ficou escuro de novo. Calma. Ficou muito escuro. Três cadeiras aqui. Tá. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui. Provavelmente não. Pra cá agora, não. Mano, o que mudou agora, velho? Às cinco horas e cinco noites conseguimos, velho. Caramba, mano. Que puzzle difícil. Ó o Jester. Procurado. Vivo ou morto. Um bilhão. Ah, mano. Só foi... Ai, que agonia. Ok. Ok, 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 ok. Hello, Jester. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. O que que eu faço? Que isso, mano? Que isso, velho? Ó o tamanho desse peixe. O que que eu faço? Ah, entendi. Eu tenho que fazer ele bater, é isso? É isso mesmo. Calma. Vou morrer, vou morrer. Que isso, mano? Olha o tamanho desse bicho, velho. Coitado. Ai, eu não faço... Mano, o que que é esse bicho, velho? Será? Um bicho metade raposa, metade lobo. Eu não sei que parada é essa, velho. Que loucura, mano. Ah, não. Partia é pra continuar. Caramba, velho. Que loucura. Eu não sei lá. Parece uma raposa. Estranho. Ah, tá. Eu pensei que ia ter que fazer o pose de novo, mano. Que susto. Ele trola a gente, velho. Ele faz de propósito isso. Olha isso, mano. Tá. Tá atrás dele. Mudou pra lá, mudou pra lá. Calma, eu vou fazer ele bater lá. Calma. Calma. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não bateu. Tem que fazer ele bater aqui, ó. Venha, venha, venha. Venha, doguinho. Venha, doguinho. Ele não bateu a cabeça, velho. Eu vou morrer de novo. Será que ele tem que bater de frente? Caramba, ele não bate, velho. Olha isso. Calma. Agora vai dar bom, agora vai dar bom. Vamos ver se é isso. Ele não bate, velho. Que agonia. Mudou pra lá, mudou pra lá. Tá, vamos pra cá, vamos pra cá. Acho que aqui vai dar bom, agora, ó. Acho que vai dar certinho, acho que vai dar certinho. Vai, 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 vai. Boa. É isso mesmo, a gente tem que bater a cabeça dele nos bagulho. Calma, 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 calma. Precisa fazer ele bater aqui agora. Vem, 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 vem. Boa. Falta só dois, falta só dois. Mudou pra lá, mudou pra lá. Sai de mim, bicho feio. Acho que agora vai dar, acho que agora vai dar. Bora, 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 bora. Quem que é esse bicho, velho? Mas vai, corre quando não... Boa. Falta um só, falta um só, falta um só. Sai, bichão. Meu Deus, não ativou, velho. É ali que a gente tem que pisar pra ativar, mano. E não ativou. Calma, 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 calma. Eu não sei o que é isso. Parece um tiranossauro rex. Vício de rolobo. Cosplay de tiranossauro rex de lobo. Que é isso, mano? Ele parece um tiranossauro mesmo. Repare pra você ver as mãozinhas e tudo mais. Eu preciso ativar lá, mano. Boa, 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 boa. Calma, 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 calma. Sai daqui, tiranossauro lobo. Cosplay de... Não, não era pra você ter batido a cabeça aí, senhor. Era pra você bater aqui, ó. Vamos, por favor, bate a cabeça, bate a cabeça. Para não, para não, para não. Calma, eu tenho que fazer ele bater. Vim pra cá. Vamos lá, senhor. Dá um pulo de louco aí, vai. E agora fazer ele bater aqui, ó. Bora, 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 bora. E agora, velho? Última chance, última chance, última chance. Corre. Matei ele. Tadinho, velho. Tadinho, velho. Seria até um print aqui colado nele. Kitsauros. Eu sabia, eu sabia que ele tinha a ver com o tiranossauro rex, mano. Que da hora, velho. Tem tudo a ver com o tiranossauro. Ok. Próxima carta. Vamos lá. Ei, eu estou começando a gostar desse sistema de comunicação. É difícil fazer o que queremos sem falar com o outro. Em particular, por uma quantia suspeita. E você sabe como eles lidam com suspeitos nesse lugar. O que eu não gosto é ter que, às vezes, deixar nossas mensagens neste andar. Por mais que entenda que, às vezes, é necessário. Não posso deixar de me sentir vigiado aqui embaixo. De qualquer forma, coletei os dados de todas as crianças atualmente matriculadas no jardim de infância. E os deixei na sua mesa. Eu marquei meus doadores de genoma preferidos. E você faz o mesmo na folha. Podemos, então, escolher todos os alunos que não foram avaliados por nós dois. E, em seguida, do grupo menores de quantidades, escolhendo um para prosseguir. Tá. Isso aqui é um cara, um cientista, algum professor, alguma coisa assim, que deixou uma lista falando sobre as crianças que eles iam usar os genomas. E você já sabe que criança que vai ser. Com certeza é o filho do nosso personagem, velho. Com certeza é o filho... Que lugar é esse, mano? Com certeza é o filho do nosso personagem, mano. Que foi aprovado. Certeza. Vamos botar o puzzle aqui? Colete todos os oito cristais. Um aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Falta um. Ué, falta um, velho. Onde que tá? Sumiu, velho. Falta um. Deixa eu colocar aqui pra ver se mudou alguma coisa. Você não tem cristais o suficiente. Mano, onde que tá o último, velho? Falta um só. Deve tá aqui em cima, certeza. Se desse pra ver, né? Nos cogumelos não dá pra pular. Óbvio. Óbvio. Que tem alguma coisa escondida. Oito. Boa. Cartão roxo. Floor menos quatro. Bora. Bora. Mano, todos é procurado, velho. Procurado. Vivo ou morto. Mano, esse capitão... Toadster, velho. Sheriff Toadster é maluco. Última grenagem. Como um inseto para um inseticida. Não vou mentir. Achei que o dinossauro ia te matar. Mas se te prender, você também vai sair do meu caminho. Então quem sou eu para reclamar? Eu contaria uma piada muito apropriada, mas vocês humanos nunca parecem entendê-las. As pessoas mais próximas a mim negaram aquilo para o qual fui criado. Pessoas que foram geneticamente programadas para rir de todas as minhas piadas. Senhor, você é chato. Ninguém gosta de você. Eles mencionaram um cenário de fim do mundo em que o que quer que esteja na bolsa da rainha escapa se eu fizer ela rir. Mas eu não estou acreditando nisso. Eu estava perturbado e decidi a me tornar o melhor piadista. Mas depois de falhar várias vezes, percebi uma coisa. Ok. Eu sou o bobo supremo. Não haveria ninguém melhor para ser feito, mesmo que por mim. Ele vai fazer a rainha rir, mens. Como o xerife é culpado, graças a você chegar à rainha será moleza. Não faz isso, Jester! Eu vou agora, porque ao contrário de você, o caminho para ter minha família de volta nunca esteve tão claro. Caramba, velho. Ele vai matar a rainha, mano. Ele vai matar todo mundo! Porque se o Jester fazer a rainha rir... Vai dar muita merda. Tem um botão aqui. Será que é isso? Era. Mano, se ele fazer ela rir... Ferrou. Todo mundo vai morrer, mano. E o dinossaurão saiu daqui. Se ele fazer ela rir... Todo mundo vai para merda, cara. Todo mundo! Só bora. Caramba, eu estou preocupado, velho. Estou muito preocupado, mano. Se ele fazer ela rir... Acabou-se. Acabou-se tudo, velho. É porque falaram que tem uma parada dentro da bolsa da rainha... Que simplesmente, se ela dar risada com alguma piada do Jester... Simplesmente, a merda vai acontecer. E, mano, eu não quero ver o que tem dentro da bolsa dela, não. Mas, com certeza, vai aparecer, velho. Com certeza, a gente vai morrer. Com certeza, alguém vai morrer. Vai acontecer alguma coisa. Obviamente. Estou até com medo, velho. Estou até com medo, porque ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Caramba. Eu vou lá na rainha, óbvio. Eu não vou ir para o outro lado. Ó, o Rex está lá. Quer ver o Jester contar uma piada para a rainha... Ela dar risada de sair alguma coisa da bolsa dela e matar todo mundo, velho. Só espera. Chegamos. Bossa Majestade, finalmente vim fazer o que fui criado para fazer e contar minhas piadas. Esse é o meu melhor lote até agora. Eu te ordeno a sair e não contar piadas. Ela caiu dentro do negócio. Que isso? Que isso, mano? Que isso? Eu segui todas as suas ordens. Por que você não me der essa satisfação mais uma vez? Tudo que eu quero é te fazer rir. Mano, se você faz ela rir, todo mundo vai morrer, cara. Você está maluco? Mas você sabe o que acontecerá se eu rir. Eu sei. Eu me disse várias vezes que algumas coisas são mais importantes do que eu riso. Mas eu não posso esperar mais. Preciso fazer você rir, mesmo que seja por um instante. Caramba, velho. Vai dar merda, mano. Jessy vai matar todo mundo, mano. Não posso ignorar novamente. Não sou nada assim uma governante para entreter. Me desculpe. Sua Majestade, me diga. O que é a maquinidade do trem de disparo-canguru? Suba. Aquilo foi terrível. Não entendi. Precisamos correr todos esses andares. Os travessos estão escapando. Consegui. A gente precisa correr. Fazer o elevador funcionar. Só pode descer, mas agora temos que escapar desse andar inteiro para qualquer outro lugar. Mano, ela vai explodir, velho. O Jester também está vindo. Por que eu morri? Por que eu morri, velho? Será que é porque eu demorei para correr, mano? Tá, a gente tem que correr até o elevador, pegar o elevador e vazar. Mas como é que a gente vai fazer isso com o Jester, mano? O Jester está longe. Senhor, se você não saber, você corre muito mais que eu, cara. O Jester vindo. Caramba, velho. Vai dar merda. Mano, tem um Jester atrás de mim, senhor. Ele está chegando, ele está chegando. Eu acho que ele vai cair, velho. Porque eu lembro que estava quebrando aquilo ali. Calma. O Flynn! Ele salvou o Flynn. Ok. Tudo que trabalhamos é tão duro para construir simplesmente arruinado. Deixo os outros prisioneiros irem embora, mas agarrei este. As coisas que ele sabe serão definitivamente úteis. Se chegarmos lá embaixo vivos, precisamos encontrar o Ceto da Rainha. É a única coisa que pode parar essa loucura. Obrigado por jogar. Essa é a sequência da sua lista de desejos aqui. Gart of Bamba 6. Por que Gart of Bamba 6? Vamos descobrir só amanhã. Zeramos o jogo em 3 episódios. Eu queria que fosse mais um vídeo daqui, mas eu vou colocar no outro. No terceiro, né? Que da hora, velho. Muito bom o jogo. Mais curto do que eu esperava que seria, mas o jogo é muito bom. Eu acho que pela demora que eles tentaram trazer o jogo e tudo mais, com certeza o 5 vai lançar hoje. Então aguardem que com certeza Gart of Bamba 5 lance e depois o trailer do 6. Então é isso. Comenta o caixar do vídeo, comenta o caixar do jogo. Agora estamos descendo para encontrar o Ceto, para não ser destruído totalmente a Crash. E com certeza vai ser lançado o 5 ou o trailer do 5, para depois ser lançado o 5 para a gente jogar. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, gosta de pop play time, FNAF, jogos de turno geral e muito mais, se inscreve, ativa o sininho que eu posso fazer todos os dias aqui. Daqui a pouco, se sair o 5, eu vou trazer com certeza, porque é muito estranho, tá o 6 aqui do nada. Mas é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui.